Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Nos próximos capítulos da novela Órfãos da Terra, Valéria rouba Norberto e foge com Camila. Gabriel contou para Valéria que o marido possui contas ilegais no exterior e fez uma proposta a ela. Ele dá os dados e onde ficam as contas, ela descobre as senhas e Gabriel fica com uma porcentagem do valor. Norberto viaja a trabalho e os dois, Valéria e Gabriel, colocam o plano em prática. Norberto, desculpe, mas você vai ficar pobrinho. Eu vou ficar muito, muito, muito rica. Toda grana que você tirou do Brasil vai ser minha, falará a ex de Bruno para si mesmo. Como se trata de contas ilegais, Norberto não poderá denunciar o roubo à polícia e Valéria acabará se dando bem. A ruiva corre para contar a novidade para Camila, que fica surpresa ao saber que a amiga está indo para a Europa roubar o marido. A filha de Rania vai se despedir e tem mais uma surpresa. Que isso garota, vem comigo, vamos curtir a vida juntas. Você é a pessoa mais divertida, mais linda, mais incrível que eu já conheci. Com você eu me sinto feliz como nunca me senti antes. Tenho certeza de que a vida vai ser muito melhor ao teu lado. Vai declarar Valéria em cenas previstas para terça 20 de agosto. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos vídeos que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.